É algo inédito para o desporto e especialmente para o desporto adaptado. O IPSA European Judo Championship 2015 vai realizar-se pela primeira vez em território nacional. O Divelas foi a cidade escolhida para acolher a prova. Nós estamos a fazer o nosso melhor e eu acho que vamos ter uma competição, como eu disse há pouco, sem a palavra de. Ou seja, vamos ter uma competição normal, uma competição que qualquer pessoa poderia fazer e acho que esse é o desafio que está concretizado nesta prova. É efetivamente muito relevante para Portugal esta prova e felizmente Portugal está a corresponder de melhor forma em relação a isto, com uma divulgação que eu creio que tem sido esplêndida dentro da nossa dimensão, obviamente, mas tem sido esplêndida em relação a este campeonato. Ao longo de três dias, cerca de 110 atletas de 19 nacionalidades vão tentar aproveitar a última oportunidade de ganhar pontos para o ranking antes dos Jogos Paralímpicos no próximo ano. Portugal estará presente não só na organização, mas também nos tatamis, com a participação dos lusos Djibril Uiafa, Henrique Sousa e Miguel Vieira, ele que também levou o país às primeiras competições internacionais e medalhas em judo adaptado. Estamos numa positividade naquilo que vamos fazer, vamos apresentar, vamos dar o nosso máximo dentro do tapete e esperemos conseguir resultados, até porque é a última prova a pontuarmos para o Rio de Janeiro, pensou que vamos procurar fazer o melhor e as expectativas são altas. Miguel Vieira abriu as portas de Portugal ao mundo no jogo adaptado e há a esperança de que consiga também uma qualificação inédita para o Rio 2016. O atleta não esconde que partilha da mesma vontade, mas só pode prometer uma coisa, trabalho. Estamos preparados, não queremos prometer em fundos e mundo, mas temos objetivos a atingir e se for uma medalha, fantástico para nós. Se não for, ok, continuamos na mesma ser aquilo que nós somos, com muita honra e dignificação em representação do país. Telma Monteiro e Nuno Delgado são os embaixadores desta prova e passam assim o testemunho para que também o judo adaptado seja conhecido e motivo de orgulho para os portugueses. A prova discute-se desta quinta a domingo no pavilhão multiusos de Adibelas. Tchau! 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 Tchau!